Eu costumo falar, né, pessoal, que a saúde pública tá o quê? Na UTI. E olha só esse caso. Em Aracatuba, as fraudes em viagens de ambulâncias da Secretaria de Saúde viraram caso de polícia. Pois é, o inquérito vai ser instaurado pra apurar as denúncias que foram levantadas pela Corregidoria da Prefeitura, que encaminhou, então, o caso para o Ministério Público. Repórter Jessica Tabos tá em frente à Delegacia Seccional e ao vivo tem todos os detalhes pra gente. Oi, Tabos, bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, o promotor da área criminal solicitou à Delegacia Seccional de Polícia aqui de Aracatuba a instauração do inquérito policial pra intimar pessoas pra depoimentos e coleta de provas. Somente após esse inquérito será possível, então, verificar se houve crime ou não. Com base no relatório do inquérito, o promotor pode, então, arquivar ou propor a ação criminal. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público pelo Corregedor-Geral do Município, Jaime Gardenal Jr., após conclusão do trabalho da sindicância instaurada em novembro de 2016. Das 80 viagens agendadas, 56 não foram feitas. Bom, essa fraude teria acontecido na gestão do ex-prefeito Sidussério. Segundo o executivo, entre os envolvidos estão funcionários comissionados da época e outros servidores que permanecem nos cargos e já foram transferidos pra outros setores. Bom, Casa Grande, nós entramos em contato com o ex-prefeito da cidade Sidussério e, por telefone, ele nos informou que desconhece essa história e que, se aconteceu, ele também foi enganado. Eu volto com você. A gente continua falando sobre isso, ainda estão acompanhando esse caso há bastante tempo. A gente espera que se resolva da melhor maneira possível. Obrigado, viu, Jéssica, pela participação.